Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortaleço e te ajudo e te sustento com o adreço da minha justiça. Oi gente, bom dia, paz do Senhor. Começando aqui mais um vídeo na minha racinha querida. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje eu estou aqui na frente de casa. Adivinha o que eu vou fazer? Ontem eu ganhei algumas mudinhas de plantas e eu vou aproveitar e plantar elas aqui bem na frente de casa. Ali é o pé de limão. Esse aqui é o pezinho de limão. Esse aqui é um pezinho de laranja. Esse pezinho de laranja estava quase morrendo quando a gente veio para cá. A gente está molhando ele sempre, cuidando dele. Olha para você ver como ele está. Aí aqui ao redor dele, a gente colocou telhas, né? E aqui a gente plantou ao redor para a gente estar sempre molhando. O pezinho de limão é a mesma coisa. Só que aqui eu vou mexer, vou tirar essas telhas, vou fazer um novo cercadinho aqui para ficar bem bonitinho. Aquele sacão ali são folhas. E essas folhas, gente, a gente quebra elas assim na mão e joga nas plantas para poder permanecer úmido. A gente faz uma camada por causa do sol, que aqui é muito quente. E aqui, gente, deixa eu virar a câmera que fica melhor para vocês verem. Bom, gente, aqui é a frente da minha casa, está vendo? Aqui essa parte é a garagem. Tem muitas pessoas que me perguntam, Paty, que porta é essa? Onde que dá acesso? Aqui, ó. Está vendo? Aqui era um quartinho quando a gente comprou aqui, só que essa porta aqui, ela está fechada, está travada por lá, porque aqui é a garagem, gente. Aí a garagem é para o lado de lá, tá? O que acontece? Aqui, ó, nessa frente, tinha um canteiro antes, um canteiro lindo e maravilhoso, só que aí as plantas foram ficando tão feias, eu acabei arrancando tudo e ficou assim. Porque a gente também vai enjoando, né? Só que de vez eu arrancar e já plantar outras e tudo, não. Eu arranquei e deixei tudo limpo, depois arrependi. Ali a mesma coisa, ó, nessa frente aqui, ó. Tinha outro canteiro, muito bonito aqui, com as plantas bem floridas, só que eu também enjoei, arranquei tudo. Só que esse aqui eu já mexi, tá? Ainda faltam alguns ajustes ainda, mas aqui já está mais arrumadinho, né? Aqui, gente, ó, eu peguei restos de cerâmica, né, que a gente usou lá na cozinha caipira. E aí eu fui e fui virando elas, né, fiz um canteiro aqui, coloquei terra ali e aqui dentro eu plantei 11 horas, tá vendo? Essas 11 horas aqui, ela vai render isso aqui tudo, se Deus quiser. Tá vendo que eu plantei bastante mudinhas? Ela vai render aqui, ó. Depois vai ficar tudo floridinho. E ali no baldinho também tem mais. Aí ficou assim, aqui é um pezinho de pimenta que a gente podou. E esse pezinho de pimenta, ele estava com pulgão. E o que a gente fez? A gente podou ele e um remedinho muito bom também pra poder combater é água, detergente e vinagre. Você borrifa aqui e mata, né? Só que em muitos casos só isso não resolve. Aí você tem que podar todinho. Aí foi o que a gente fez, ó. Tá vendo? Aí ele pegou e nasceu as folhinhas tudo de novo. Ele brota tudo de novo. Assim também esse aqui, ó. A mesma coisa, ó. Olha o tamanho dessa pimenta, gente. Esse aqui, gente, é a pimenta mais ardida do mundo, ó. A gente tem dois. Esse e esse aqui, ó. Aí esse aqui também, ele vai estar começando a brotar, ó. Tá vendo as folhinhas? Aqui um dia ele vai estar cheio de folha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Vou ali pegar algumas cerâmicas, uns pedaços que tá ali. Vou fazer um canteiro aqui. Não vou fazer muito largo. Vou fazer mais fino. Vou colocar a terra e vou plantar as plantinhas que eu ganhei. Tem algumas plantinhas que eu ganhei aqui que é de sombra. Então, eu vou plantar em vaso e vou colocar numa sombra. Vou colocar ali no meu jardinzinho que a irmãzinha fez. E outras eu vou plantar aqui. Não, hein, né, você? Não, hein. Não, hein. Não, hein. Tá. Se inscreva no canal. E aí, gente, ó, já coloquei a terra aqui. Na verdade, essa terra já tinha aqui. Eu até peguei outra ali, ó, naquela lata aqui, nessa lata aqui, se caso faltar. Aqui tem umas pedras misturadas, ó. Aí eu juntei ela pra cá. Peguei os pedaços de telha, de telha não, de cerâmica aqui, ó. Aqui eu já vou precisar... Dessa colher aqui, porque aí eu faço tipo um buraco assim, ó. Aqui, gente, ó. Acho que vocês não estão conseguindo ver. Eu fiz um buraco aqui, que vocês não viram, ó. Com a colher mesmo. Vou encaixar... A cerâmica aqui. Tá vendo? Vou enterrar. Aí eu vou fazer do tamanho que eu quero. Eu vou encaixando, ó. Você pode fazer tipo uns... Eita, mas eu acho que eu tô colocando errado. Acho não, eu tô colocando errado. Essa parte da cerâmica é pra fora. E essa parte aqui é pra dentro. Isso aí eu coloquei errado. E... Aqui é assim. Só que aí ficou já... Quebrar essa ponta aqui. Acho que dá pra vocês entenderem. Aqui eu jogar a terra pra poder enterrar aqui, pra não sair. Como essa terra aqui é boa, eu vou trazer ela pra cá, né. Porque vou precisar dela aqui pra me colocar. E aqui, de acordo com o som molhando, ela vai ficando mais segura ainda, ó. E aqui eu vou fazer do tamanho do canteiro que eu quero, ó. E aqui eu vou fazer do tamanho do canteiro que eu quero. Gente, fiz isso aí, ó. O canteiro com a cerâmica. A cerâmica ficou toda virada pra cá, tá vendo? É bom porque segura, gente. E aqui, de acordo com o som molhando, vai ficando mais firme ainda, ó. Aí eu espalhei a terra aqui. E essa terra aqui também é boa pra poder plantar, ó. Aí aqui já tá as plantinhas, ó. Elas, eu acho que elas não dão flor, não. Eu não sei o nome. Eu sou péssima pra gravar nomes, tá. Mas aí o que eu pensei? Eu pensei em colocar elas assim, ó. Não sei se eu coloco aqui no meio. Porque elas rendem, sabe? Tipo assim, ó. Aí elas vai nascendo, elas nascem mais e vai ficando assim. Entendeu? Ou eu não sei se eu planto elas aqui no canto e ali eu planto outras. Tô em dúvida. Vou ver o que que eu faço aqui. Eu coloquei assim, ó. Aí eu tô pensando em colocar algumas maiores lá atrás. Se elas vai ficar bom. Porque essa daqui, ela rende, tá vendo? E ela gosta de sol. Pelo que minha prima falou. Que foi minha prima que me deu. Falar nisso, um beijo madá, você tá me assistindo aí. Ó. Aí eu tô plantando aqui, que essa aqui já é mudinha dela. Então ela e a mudinha. E essa aqui é a mesma coisa, ó. Como é que ela vem. Ela e a mudinha. E é bom que ela rende aqui. Depois eu posso colocar em outros lugares também. Quando ela render, né. Gente, eu já fiz lá o canteirão. Olha como é que ficou bonito. Quer dizer, né. Eu, pelo menos, achei que ficou uma graça. Plantei algumas mudinhas ali. Oi, Sofia. Agora não. Peraí, tá? Aí, gente. Aqui, ó. No pé de limão. Vocês lembram? Dá oi, Sofia. Oi, gente. Sofia acabou de acordar. Aqui no pé de limão, ó. Eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo, né. E eu fui, tirei as teias que estavam ao redor. Aí agora eu peguei ali um cadípe da arte cerâmica branca ali, ó. E agora eu vou colocar. Já fiz aqui as covinhas pra eu poder ir enfiando aí a cerâmica. Pra eu ir colocando. Aí ali, ó. Como é que ficou. Tá vendo, gente? Dá aquele detalhe, ó. Quando a cerâmica você põe mais deitada. Coloquei mais um pouquinho de terra ali. E aí, quando vier a chuva, gente. Eu já tô até imaginando como é que isso vai ficar bonito. Porque vai crescer tudo. Vai ficar bem arrumadinho, né. Aí aqui agora eu vou arrumar esse aqui. Vambora ver como é que vai ficar aqui, né. Já fui lá dentro. Tomei um café pra reforçar de novo. E eu esqueci de falar pra vocês, gente. Mozinho não tá aqui. Mozinho foi lá na fazenda onde o Boreta tá. Porque ele sempre tem que tá indo lá pra poder tá cortando um capim lá, né. Ele junta com os outros cavalos pra poder cortar capim pra dar pra todos os cavalos. Aí acho que ele vai uma vez por semana. E as meninas tá ali dentro. A Isadora tá lá dentro. Sofia, vocês acabaram de ver ela, né. E é isso aí. Bora lá. A Isadora tá lá. Ai, gente, que gracinha que ficou, viu? Eu tô aqui encantada com os canteiros que eu fiz. Agora já são 10h30 e eu ainda tô aqui. Desde, acho que aquela hora que eu comecei, acho que era 7h30, 8h. Eu não lembro direito, não. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. E eu tô, assim, encantada, gente. Olha esse canteiro, gente, que eu aproveitei a cerâmica. Olha como que ficou a coisa mais linda. Ali tá aquela bagunça porque é os negócios que eu tava mexendo, né? Aí eu vou tirar dali, vou guardar. E as telhas que estavam ao redor, tá tudo aqui e ali também, ó. Aí eu vou tirar dali, vou arrumar aqui tudo bonitinho. Só que não agora, porque agora eu tenho que entrar pra fazer um almoço ali. E nem sei o que eu vou fazer ainda pro almoço. Mas como já são 10h30, né? Aí aqui eu plantei essa plantinha aqui, que a prima minha me deu também. Plantei no vaso. Depois que ela tiver toda pegadinha bonitinha, eu vou ver um lugar melhor pra ela. Aí falta molhar, né? Eu vou regar aqui ainda. E aqui, ó, esse canteiro. Ficou algumas plantas. Algumas que eu ganhei e algumas que eu tinha. Aqui do mesmo jeito. Essa roxinha aqui, gente, ela vai aumentar demais. Quando eu chover, quando eu plantei ela, só tinha um ganchinho assim, só um angalinho. Agora ela já tá assim. Depois ela vai encher isso aqui tudo. É a mesma coisa daquelas ali. Aquelas ali, pelo que eu vi, na casa da minha prima, ela enche, sabe? Então eu tô até vendo como que esse canteiro vai ficar. E de acordo que eu for arrumando mais, eu for tendo mais muda, eu vou plantar aqui, sabe? Vai ficar uma graça. Agora eu vou de longe pra nós poder ver como que ficou. Ela não tá tão bonita por conta da sujeira lá, né? Que eu rastelei lá e não peguei. Mas de longe, deu uma cara nova. Deu. Mais tarde, na hora que eu estiver, tô limpinha que eu vou vir aqui e vou mostrar pra vocês. Direitinho. Ai, meu Deus. Coisa mais linda. Ai, obrigada, senhor. Eu vou conseguir fazer. Gente, terminei lá já. Aí agora só tá faltando eu limpar ao redor, tirar todas aquelas folhas, as telhas que eu tirei do outro canteiro. E assim, eu tô tão feliz, gente, porque eu não imaginava que ia ficar tão bonitinho como ficou, sabe? Por mais que é uma coisa simples, eu acho que tem muita gente que fala assim, Nossa, que besteira. É uma coisa tão simples. Mas, gente, eu tô assim com o coração tão feliz. Meu coração tá assim, pulando assim, ó, forte. Porque quando a gente vê que as coisas da gente tá ficando... Quando a gente põe a mão na coisa e a coisa tá fluindo, entende? E antes, né, eu pensava bem assim... Ai, será que eu vou conseguir um dia realizar meu sonho de ter um jardim? Será? Será que eu vou precisar ter muitas coisas pra poder começar? Eu achava que eu precisava de muitas coisas pra me poder começar, sabe? E aí, gente, por isso que eu nunca começava. Porque eu achava que eu precisava de muitas coisas. E aí, eu falei assim, eu comecei a orar o Senhor. Me dá a sabedoria pra me poder... Sabedoria, capacidade pra me poder começar e pôr a mão na massa e fazer. E foi aí quando eu comecei, né? Vocês viram aí num outro vídeo que eu e o Mozinho fez o jardim lá. Nós aproveitamos umas madeiras que a gente tava pegando, né? Lenha. E fez a entradazinha lá da chácara. E nisso, o sonho não parou por aí, não. E aí, eu falei assim, ó, Mozinho, eu quero mexer em mais coisas. E, gente, quando eu fiz aqui a obra aqui da cozinha, né? Aí, sobrou muitos pedaços de cerâmica. E aí, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com esses pedaços de cerâmica. Porque eu não ia usar nem outra coisa. Aí, o Mozinho tava até falando, ai, meu Deus, onde que eu vou jogar esse tanto de resto de cerâmica? Aí, eu peguei e falei assim, não, Mozinho, tem alguma coisa que a gente pode fazer. Aí, eu fui e pensei, dá pra mim fazer um canteiro que eu tô pensando em fazer lá na frente. Pra mim poder plantar, porque lá não tá bonito. E aí, assim, eu fiz o primeiro, que foi aquele das 11 horas que eu mostrei pra vocês. Aí, quando foi ontem, eu ganhei as outras mudinhas. E já tinha dias que eu tava querendo fazer esse outro canteiro lá. E assim, uma peça juntou na outra, sabe? Sabe quando você quer muito fazer uma coisa e você tem um e você ganha outro de outro lado? E foi isso que aconteceu. Então, assim, gente, eu fiquei tão feliz. E como eu achava que antes precisava de muitas coisas pra começar e não precisa, sabe? E tem aquela frase, assim, que inclusive eu até acabei de compartilhar essa frase lá no Instagram. Porque eu me identifiquei muito com essa frase. A frase fala o seguinte. Eu até anotei aqui no papelzinho pra falar com vocês. Comece onde você está. Use o que você tem. E faça o que você pode. Então, você não precisa de muita coisa pra você começar o que você tá querendo, sabe? Às vezes, isso vale pra todas as áreas da sua vida, da nossa vida. Não vale não é só pra um canteiro, pra um jardim que eu queria, não. Vale pra muitas outras coisas. Às vezes, a gente acha que a gente precisa sair do lugar onde a gente tá pra poder começar alguma coisa. Não! Se você está aí, começa onde você está, sabe? Que as coisas vão fluir naturalmente. Dê o primeiro passo. Use o que você tem. E dê o seu melhor em tudo que você vai fazer. Porque é só a partir daí que as coisas vão fluir, sabe? Deus vai te abençoar. Deus vai te capacitar a cada dia. E é errando que a gente se aprende, né, gente? Tem muita gente que me assiste, que tem muita vontade de criar um canal. E, às vezes, fala assim. Ai, como que eu vou começar? Começa com o que você tem. Eu uso o celular pra gravar. Eu faço tudo pelo celular. Eu não tenho câmera original. Aquelas câmeras, né, de gravar vlog mesmo. Eu não tenho. Eu uso o meu celular. Eu baixei o aplicativo pra poder editar no meu celular. Então, não precisa de muito pra você começar o que você quer. Use tudo aquilo que você tem em suas mãos. Usa a tua força. E pede Deus graça, força e sabedoria que você vai conseguir. Você vai longe, gente. E era essa a mensagem que eu queria trazer pra vocês, sabe? Porque é que nem eu falo. Que pra muitas pessoas é uma coisa simples. Mas, às vezes, é um sonho que tem que guardar dentro do nosso coração. E, às vezes, a gente pensa assim. Ai, eu preciso tanto pra eu poder começar, mas não precisa. Talvez, pra você começar, você já tá... Tem tudo que você precisa aí dentro da sua casa. No seu quintal. No seu lar. Com a sua família. Então, é só usar, usa a criatividade, peça a Deus sabedoria que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir, sabe? Temos um almoçinho pronto, ó. Almoçinho bem simples, mas bem gostoso. Porque aqui em casa, todo mundo gosta de um ovo em caipira assim, ó. Com a gema mais molinha. Aí, aqui de verdura, eu cozinhei junto batata com abóbora. E olha lá. O ovo assim, com a geminha mais mole. Olha, o meu tá mais durinho aqui, mas tem uns mais molinho ali. Bem gostosinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu limpei tudo. Ó como é que ficou tudo limpinho. Com uma gracinha. Saca ali, preciso tirar dali ainda. As meninas tá ali brincando, ó. Dá oi, Dora. Você não deu oi no canal hoje não. Aí ficou tudo assim, ó, organizadinho. O mozinho viu e gostou demais, gente. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto